Fala, galera! Estamos aqui com o Juninho, que agora ele tá querendo participar do canal, né? Tá querendo um contrato. Socorro! Tá querendo um contrato. Socorro! Botafogo venceu 1 a 0. Se jogasse como o titular jogou, teria tido um resultado melhor. A arbitragem é algo que a gente tem que falar, porque é um absurdo, né? Uma linha traçada por causa disso daqui, com uma rapidez danada, eu não consigo entender. Se fosse aquela linha que é feita na Europa sem automática, a gente poderia falar, ah, não, não tem como. Agora o cara botaria a linha, o cara botaria outra linha. E ali fala que é impedimento, né? A gente fica imaginando, a gente tem que acreditar no humano, né? Não é na tecnologia. No humano, se ele traçou a linha certa, se ele colocou o freio certo da bola saindo do pé do jogador do Botafogo. Então isso tudo é levado em consideração. 1 a 0, o resultado é uma vantagem, não dá pra gente descartar, mas poderia ter sido muito melhor se o titular tivesse entrado antes, e poderia ter sido muito pior se o titular não tivesse entrado. Então tem esses dois pontos aí, e talvez se o titular fosse, desde o início, talvez a gente até acabaria com o fronto, fazendo 3, 4 a 0. Não dá pra ficar levantando, reclamando de arbitragem, porque nada vai mudar, e os erros vão continuar acontecendo. Valeu, tamo junto, muito obrigado. Próxima parada, Bahia, domingo. Então é isso. O jogo não para, o Botafogo tem uma sequência forte, mas você vai ter sempre uma super cobertura aqui no canal de Fogo Porto. Valeu, tamo junto, um abraço, sou fã de tudo o que vocês fazem pelo canal, e até o próximo vídeo.